Vitória contra o Corinthians pela Copa do Brasil num dia, treino para enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no outro. Aqui no Nindurubu, a preparação do Flamengo de Felipe Luiz para o próximo desafio já começou nesta quinta-feira, marcada também pelo resenha do jogo com o Alexandre. Se liga só como foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL clube tricolor, sendo oito delas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil, marcando 28 gols, sofrendo 10. Bora por mais, Mengão! Olha só, o autor do gol da vitória sobre o Corinthians pela ida das semifinais da Copa do Brasil, Alexandre foi o convidado do resenha do jogo desta quinta-feira. O papo completo você já pode conferir nos canais da FlaTV. Quem não acredita não é Flamengo, né? Vamos bem dizer assim. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição e provavelmente vamos entrar em campo para vencer. Boa, Alexandre! Essa é a mentalidade, hein? E na ação, o treino desta sexta-feira será o último antes do jogo diante do Bahia, válido pela 29ª rodada do Brasileirão e seguido de viagem para Salvador. Fica ligado? Fica ligado aí! FlaTV é mais Flamengo para você!